Olá amigos, meu nome é Marcos Lila, é hoje meus amigos, nós vamos encher a cara de fantaúva e vamos falar hoje do estilo bêbado de Kugifu, atendendo a muitos pedidos que vieram pra mim. E aí, esse negócio funciona mesmo? Ele é eficiente? Jack Chan tava certo ou tava errado? É o que nós vamos analisar nesse vídeo, então segurem as pontas porque nós temos muito o que discutir. Vamos a breve introdução. O Zui Kwan, também conhecido como Drunken Fist ou Punho do Bêbado, é talvez a técnica mais estranha de Kugifu já criada. Sua proposta consiste em literalmente lutar em estado de embriaguez alcoólica. Sua origem é ainda um mistério, pois tanto a vertente budista quanto a taoísta disputam o seu berço. Segundo a vertente budista, ele se originou no templo Shaolin, quando um monge bebeu vinho demais e ficou fora de controle. Quando tentaram expulsá-lo por quebrar a regra do templo, o monge bêbado espancou cerca de 30 monges, criando assim um novo estilo para ser desenvolvido dentro do templo. Já a vertente taoísta atribui sua origem pela influência dos oito imortais, quando os monges desenvolveram a técnica com base na personalidade dessas oito entidades. Essa técnica se popularizou pela série de filmes Drunken Master, nomeada no Brasil como O Mestre Invencível, estrelada pelo astro das artes marciais Jack Chan. Adoro esses filmes! É, meus amigos, eu também acompanhei essa série de filmes do Jack Chan, muito boa, fantástica, filmões e se assistir. Só que, claro, esse filme foi uma febre, muita gente gostou muito na China, no Ocidente, todo mundo adorou e pensar, poxa, o estilo bêbado é eficiente mesmo, ele funciona que é uma beleza, né? Com esses movimentos complexos e tudo, nós imitando um bêbado e já era, e já era, pá. Tudo bem, continua assim por um tempo, mas tudo mudou quando nós assistimos aquele fatídico vídeo marcial no YouTube, que foi um viral alguns anos atrás. Vamos relembrar? Bem, amigos do Caminho do Guerreiro, sejam bem-vindos a mais um épico combate. Uma luta que deixará gerações futuras abismadas e aterrorizadas. O grande desafio entre a escola de Kung Fu do estilo bêbado contra a academia de Karate e Kyokushin. Os lutadores cumprimentam o árbitro, eles se cumprimentam e começa o primeiro round. O lutador do bêbado se prepara, a plateia está animada, vamos lá, vamos lá. Opa, já errou o primeiro golpe, ele cambaleia, ele espera o momento certo. O Karateka do Kyokushin só está esperando a hora certa para golpear. E agora ataca, oh, essa doeu até em mim. Nossa, o que esse cara fez, meu Deus do céu? Levou uma bicura na orelha, Arnaldo César Coelho. É, meu, sei lá, estou achando que está faltando levantar mais a guarda, né? Essa guarda aí baixa, o Karateka chuta e o cara cai e já era, e já era, e já era. Nossa, essa foi forte, o juiz teve que parar a luta. Vamos ver o replay. Oh, esse golpe doeu, hein? A cabeça quase saiu fora. Vamos para a segunda luta. O lutador do estilo bêbado cumprimenta e se prepara. Aí, toma, Jurupim, ele está pronto para lutar. Oh, levou um chute na cabeça, essa doeu, essa doeu. Vamos lá, oh, levou mais um no queixo. Meu Deus, o professor está preocupado, o que será da academia dele? Oh, levou mais um, oh, levou mais outro. Oh, levou outro na barriga. Quantos chutes já foram? Já foram quatro, cinco chutes? E ele não desertou nenhum golpe ainda? Vamos lá, ele está se preparando. Ele está esperando só o momento certo. Oh, levou mais um. Vamos lá, vamos lá. Oh, levou outro na barriga. Essa luta está animada, essa luta está quente. Ele erra os socos na barriga. Vamos lá, oh, levou outro no estômago. Já são quantos chutes? O que o professor vai fazer? Vai ter que voltar a vender cosméticos. Opa, ele erra esse soco. A luta está animada. Oh, levou mais um. E leva outro. Oh, segurou a perna, não pode. Segura, não pode. O juiz para a luta. A plateia está indecisa, está confusa, não sabe quem apostar. E ele cambaleia. Ele espera a hora certa. Opa, errou o soco. Oh, levou outro na barriga. Oh, levou outro chute na cabeça. Nossa, alguém pare essa luta. Ou esse cara vai ser massacrado. E agora? Oh, essa quase doeu, hein? Se pega, se pega. A cabeça dele cai. Oh, essa pisada foi monstruosa. E leva mais um chute. Meu Deus, já são... O juiz teve que parar a luta. Foram 32 chutes a zero. A academia de Karate. Kyokushin está com tudo. A luta foi interrompida. Vamos ver o replay com os melhores momentos. Oh, são tantos chutes no rosto e tantos chutes no estômago. Esse chute foi monstruoso, hein? Esse pegou no queixo, quase esmagando o cara. É, o técnico agora vai ter que mexer no time. Vamos para a terceira luta. Desta vez, os conselhos do técnico vão surtir efeito. Porque pela primeira vez, o lutador do Kung Fu levantou a guarda. E a luta começa. E mesmo ele levantando a guarda, já levou dois chutes na linha do rosto. As orelhas desses caras vão estar quentes até o fim do dia. Oh, oh. Ele acertou um chute. Já acertou outro. E ele só acertou uma cotovelada que não mataria nenhuma mosca. Vamos lá, o juiz para a luta. Eles estão começando a pegar pesado. E a luta se encerra. Obrigado pela audiência. E esperamos vocês nos próximos vídeos. Que desastre. Foi um grande desastre. É difícil a gente assistir uma coisa dessa e imaginar tanta incompetência num lugar só. Gente, há quem diga que isso foi verdade. Uma academia de estilo B, para onde Kung Fu, entrou numa academia de Kyokishin para desafiar os caras e levar a maior surra. E há quem diga que isso foi uma farsa. Não foi verdade isso. Isso foi apenas um comercial de TV que estavam fazendo, não me lembro para qual produto. E estavam gravando algumas cenas assim, para o comercial. Agora, eu só sei de uma coisa, amigos. Não sei se isso foi verdade. Não sei se isso foi uma farsa. Mas eu sei de uma coisa. Isso aí queimou legal o filme do Kung Fu. Se a fama do Kung Fu já não era lá muito boa, porque o pessoal fala que não aparece em UFC, não aparece em MMA e não se vê muita eficiência. Quando isso aí apareceu, pronto. Isso aí detonou feio a imagem do Kung Fu. Não foi fácil. Principalmente do bêbado em si. O pessoal já achava isso uma palhaçada, uma coisa ridícula e tiveram a certeza. Então, nós vamos debater isso. Nós vamos tentar chegar a uma conclusão. E eu vou mostrar também a composição técnica, algumas coisas que podem ser utilizadas. Minha opinião, minha. O estilo bêbado, a técnica do bêbado, ela pode funcionar, mas não do jeito simples como nós imaginamos. Ela é um pouco mais complexo do que isso. Eles cometeram erros. Não existe o jogo dos sete erros. Agora nós vamos fazer o joguinho dos cinco erros. Nós vamos ver aonde foi que esse povo errou. Aonde que esses manés aí, quais foram os erros grotescos que esses manés cometeram. E nós já vamos para a parte prática, ok? Vamos começar pelo primeiro. Ok, galera. Novamente eu vim aqui ao parque para poder explicar a vocês, tá? Primeira coisa, gente. Eu vou começar mostrando os erros que esse pessoal cometeu. Contra os caras do Kung Team. O que eu vou falar vai ser meio polêmico, vai ser meio pesado. Muito mestre não vai concordar, mas tenho que falar o que eu penso, né? O caminho do guerreiro é para isso. É para a gente entender as artes marciais. Doa a quem doer. Primeira coisa. Não existe estilo bêbado. O bêbado não é um estilo. Ele é uma técnica. Existe a técnica do bêbado. Tanto que se tiver perto da casa de vocês uma academia de Kung Fu lá, a academia de Kung Fu do estilo bêbado, não vá. Esse cara é um picareta. Ele está tomando o seu dinheiro e você vai estar treinando uma coisa que não serve para nada. Não existe estilo bêbado. Existe a técnica do bêbado. Tanto que a técnica do bêbado só tem uma forma. Só tem uma forma essa técnica. Não tem várias. É só uma. Ok? E se você domina essa técnica do bêbado, você pode usar essa técnica em qualquer estilo de arte marcial que você quiser. Você pode usar isso no Karate. Karate bêbado. Pode usar isso na capoeira. Capoeira bêbada. Você pode usar isso no boxe. Boxe bêbado. Você dominando essa técnica, você usa ela em qualquer estilo de arte marcial que você quiser. Porque ela é uma técnica de disfarce. É uma técnica de ilusão. Para você iludir o adversário para ele pensar que você está bêbado. Ok? Pode ser usado em qualquer arte marcial que você quiser. Mas tem que dominar a técnica. Ok? Não existe estilo bêbado. É a técnica do bêbado. Tá? Eu vou falar isso mais para frente quando eu for falar da composição técnica do estilo. Tá? Vamos para o erro número 2. Erro número 2. Qual foi o erro número 2? A técnica do bêbado é só para alunos avançados. Tanto que eu não aprendi essa técnica. Quer dizer, aprendi, mas aprendi o básico dela. Por que eu não pude aprendê-la de forma completa? Porque na época, aqui em São Paulo, quando os monges de Shaolin fizeram uma visita. Não vou me lembrar exatamente qual a data. Mas faz vários anos. Os monges de Shaolin visitaram São Paulo. Quando eles fizeram essa visita, o meu mestre aproveitou para fazer um seminário para os monges ensinaram para a gente a forma do bêbado. Só que ele colocou lá no cartaz, para você treinar a forma do bêbado com os monges de Shaolin, você tem que ser, no mínimo, faixa preta do primeiro doente, do primeiro grau. Você não poderia treinar se você não fosse faixa preta do primeiro grau. Na época, eu era faixa verde, então eu não podia. E, além disso, você tinha que saber, no mínimo, levantar do chão desse jeito. Tinha que saber também dar mortal para frente. Senão, você não podia fazer esse seminário. Por isso, na ocasião, eu não fiz. Aí, os monges não voltaram mais a fazer seminários dessa forma, então eu não pude fazer. E também não aprendi os mortais. Aí, não deu para eu fazer. Mas ela é só para alunos avançados. Se tiver lá a academia do estilo bêbado, do faixa branca até o faixa preta, como eu falei, é um picareta. Não percam o seu tempo treinando nessa academia. Na hora que eu falo da composição técnica, vocês vão entender por que ela é uma técnica só para avançados. Próximo erro. Ok, galera. Esse é o erro 3. A falta de compreensão da composição técnica. Os erros 1 e 2, eles se fecham nesse erro. Tudo vai ficar claro para vocês por explicar esse erro. A falta de composição técnica. Primeiro, vamos à forma do bêbado para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Eu sei fazer a forma do bêbado? Não. Porque se vocês forem ver em qualquer vídeo, o pessoal está sempre caindo, aí está levantando assim, sem as mãos do chão. Eles estão fazendo saltos mortais. Eu não sou um aprobata. Eu sou um péssimo aprobata. E eu aprendi a técnica do bêbado para tentar usar ela de uma forma funcional. Ok? Não adianta o cara falar, ah, funciona. Você sai correndo, dá um salto e chuta com os dois pés no peiro do cara. Claro que vai funcionar nesse caso, né? Mas e para pessoas que não conseguem fazer? Então, eu vou fazer a técnica do bêbado de uma forma mais básica, tá? Sem grandes saltos ou grandes técnicas. Tentem compreender a forma, tá? Tentem compreender a forma, tá? E por aí vai, ok? O que eu estou fazendo aqui? Primeira coisa, por que eu falei no erro 2 que o bêbado é só para alunos avançados? Porque vocês acham que eu estou cambaleando. Eu não estou cambaleando. Eu estou trocando de posturas. Posturas básicas do Kung Fu. Postura do cavalo, tá? Joelhos dobrados, pés apontados para frente, postura reta. Eu puxo uma perna. Postura do gato. 70% do peso do corpo na perna de trás. Perna de trás dobrada. Aqui flexionado. Só 30% aqui. Ok? Postura de cruza. Puxei no gato. Cruza. Um joelho atrás do outro. Postura reta. Pernas de trás. Cruzo de novo. Um joelho atrás do outro. Reto. Volto na postura do cavalo. Fico na posição do arco e flecha. Postura reta, perna de frente dobrada. Ok? Então de novo. Cavalo. Gato. Cruza. Cruza. Cavalo. Arco e flecha. De novo. Cavalo. Gato. Cruza. Cruza. Cavalo. Arco e flecha. Ok? Agora eu vou fazer isso um pouco mais rápido. Ó. Gato. Cruza. Cruza. Cavalo. Arco e flecha. Agora eu vou fazer bem rápido. Tão rápido que vai parecer que é imperceptível eu fazer essa troca de posturas. Ok? Olha só. Ok? Agora eu faço isso com as mãos. Ó. Viu? Parece que eu estou cambaleando. Mas eu estou trocando de posturas. Ó. Entenderam? Então, por isso que ela é uma técnica só para alunos avançados. Se você não tiver essa compreensão básica de postura e de troca de postura, você não vai conseguir usar a técnica do bêbado. Por isso que, não sei se esse vídeo do Kung Fu vs Karate é real, é verdadeiro, era só um comercial mesmo, mas se for verdadeiro, esse cara era um charlatão. Porque ele estava ensinando uma técnica avançada para pessoas leigas que estavam começando o Kung Fu agora e não tinha essa ideia de posturas. Por isso eu falei também que se você dominar, se você é um cara que já tem um Karate, um Taekwondo, você tem noção de postura, a ponto de você conseguir trocar rapidamente de postura e base, você consegue utilizar o boxe mesmo, assim, ó. Mas você está aqui, ó. Você está na base do boxe, ó. Você está só camuflando essa ideia. Entenderam? A outra composição básica, né? A postura básica do bêbado é essa aqui, ó. Outra coisa meio polêmica que eu vou dizer, mas meu canal O Caminho do Guerreiro, ele diz a verdade do a quem doer, né? Kung Fu é tudo a mesma coisa. Eu sei que é, independente desses muitos estilos que você vê, que é diferente do outro, mas a ideia é a mesma. Por quê? O padrão de luta chinês, ele segue uma ordem, ele segue um padrão. Quer ver? Estilo tigre. Estilo garça. Louva a Deus. Wing Chun. Estilo bêbado. Entendeu? Não importa a posição que está nas minhas mãos, ó. Estilo serpente, por exemplo. Estilo pantera. Não importa a posição que estão nas minhas mãos. É sempre uma mão na frente e a outra aqui, ó. Na linha do cotovelo. Porque se eu tivesse a mão aqui na cintura e eu bloqueasse um golpe, até a minha mão chegar aqui há muito tempo. Agora ela aqui, ó. Eu defendi essa mão e já ataquei. Ela está prontinha. E na hora que eu ataquei, ó. A outra já volta para a linha do cotovelo, ó. Está vendo, ó. Sempre aqui, ó. Nessa distância. Então o bêbado é a mesma coisa. Mas por que a mão fica assim? Porque você vai golpear com essa parte. Você vai golpear com essa parte. A articulação do pulso. O que se refere aos bêbados da China, né? Como é que funcionava? A arma do Kung Fu bêbado é uma garrafa como essa. Feita de cabaça, né? Como ela é feita de cabaça, ela não vai quebrar. A diferença que seria uma de cerâmica ou de vidro. E nela, ela é muito leve. Mas se ela estiver cheia de bebida, ela fica muito pesada. Aí basta amarrar uma corda aqui. Para o bêbado preguiçoso ficar com ela aqui nas costas, ó. Quando ele quiser, ele toma um gole aqui. Ou então, mais fácil, né? Ele põe aqui no braço, ó. E aqui ele toma um gole. Então na hora que ele chegava lá, bêbado assim, ó. Ele tomava um gole, né? Tomava um gole, chegava o cara e, pum, ele golpeava. Ele pode golpear com essa garrafa de vários ângulos, ó. Terminou de golpear, pum. Pum, ele já volta. E aí, é só tomar mais uma. Ok? Mas essa arma aqui eu vou explicar mais pra frente, quando for demonstrar isso, como seria a luta na forma real, tá? Mas, por que é a ideia dessa postura aqui? Eu vou simular com esse balde, tá? Eu não tenho o jarro de bebida chinês, porque eles costumam guardar o vinho num jarro feito de cerâmica, que é bem grande. E o copinho também, né? Por que fica nessa postura, ó. Porque uma tá segurando o jarro e a outra o copo. Então aqui, ó. Aqui eu tô colocando mais bebida no copo. E aqui eu tomo o copo. Tá vendo, ó. Aqui eu ponho bebida e aqui eu tomo uma. Tá vendo? Tanto que nessa parte que eles costumam fazer assim, ó. Nessa parte que eu fiz aqui, ó. Que eu tava bebendo. Eu tô segurando o enorme jarro, ó. Aí eu perco, perco até capotar. Ok? Por isso ele fica nessa postura. Tá vendo? Aqui eu tô segurando o jarro e aqui o copo. Então aqui, ó. Eu tomei uma. E aqui eu vim. Sempre nesse padrão aqui, ó. Mão na frente, outra no cotovelo. Usando as posturas, ó. Eu cambaleio no gato. Cruza, cruza. Cavalo. Arquiflecha, ó. Eu puxo no gato. Golpei na postura da garça. Cruza, cruza. Cavalo. Gato. Puxa no gato. Cruza, cruza. Arquiflecha. Entenderam? Isso é a composição básica do treinamento de Kung Fu. Da técnica do bêbado. Ok? Se vocês analisarem a fundo essa aula, você vai ver que eles não usaram postura. Não usaram os ataques. Mas eu vou falar no erro 4. Vamos lá. Ok, galera. Vamos ao erro 4. Que é... Eles usaram esse estilo no lugar errado e na hora errada. Primeira coisa. Eu não falei pra vocês que o estilo bêbado vocês podem utilizar em qualquer arte marcial, em qualquer técnica. Pode. Só que é um disfarce. Eu estou fingindo que eu estou bêbado. Sabe? E aí eu uso a minha arte marcial. Pro cara pensar... Ah, esse aí tá bêbado. Tá bêbado pra cá. Eu só vou dar uma nele e vai terminar de cair. Só que é aquela coisa. O cara que tá pensando que eu estou bêbado mesmo, ele vai me subestimar. Ele não vai manter a concentração necessária. Então aí eu consigo fazer esses ataques com mais eficiência. Eu tenho que convencer o cara que eu estou bêbado. Como que eu convenceria? Se eu estivesse num boteco, ou numa festa, num baladão, ou em qualquer coisa desse gênero, onde mais da metade das pessoas estão bêbadas, é fácil eu convencer. Ele vai pensar, é só mais um bêbado a mais nessa festa querendo me enfrentar. Aí você convence. Agora, você não vai conseguir convencer que tá bêbado quando você chega completamente sóbrio num supermercado, numa igreja, numa padaria, ou numa academia. Você chega lá numa academia japonesa de Karate e Kyokushin. Um dos estilos mais mortais de Karate que já existiu. Você chega lá. Você chega lá sóbrio, cumprimentando todo mundo, aí você vai falar pro cara que tá bêbado. Não. Eu sou um lutador profissional de Karate e Kyokushin. Eu sou sóbrio. Eu sei que você tá sóbrio. Eu sou um cara que domina várias técnicas. E eu sei a hora que você vai me atacar. Portanto, eu sei que você não tá bêbado. Então aquilo ali funcionaria menos do que um balé numa luta contra esses caras. Por isso também não funcionou. Entende? Ela é um disfarce. Você tem que chegar fingindo que está bêbado pra você poder utilizar a técnica. Se você não conseguir convencer o cara que você tá cambaleante, não vai funcionar. Porque imagina esses caras chegarem lá contra profissionais do Karate e Kyokushin, totalmente treinados. Dar uma técnica que eles sabiam que eles não estavam bêbados, não ia funcionar, né? E vamos ao último erro, né? Bom, galera. O Karate é um estilo muito polêmico, né? Quando vocês assistirem aquele filme O Mestre Invencível 2, né? O Drunken Master 2. O pai lá do Jack Chan fala, né? Do Fei Hang. Ele fala... O problema de você utilizar a técnica do bêbado. Porque antigamente não era só a forma ou o disfarce. O pessoal bebia mesmo. Nem eu, nem nenhuma academia vai aprovar o uso de álcool. Eu não aprovo o uso de álcool. Eu tanto que eu sou um cara que não bebo nem refrigerante, pra vocês terem uma ideia. Eu só bebo água e sugo natural. Nem eu, nem nenhuma academia vai aprovar o uso do álcool. Porque naquele tempo, o pessoal bebia mesmo. Eles bebiam pra poder eliminar dor no corpo. E bebiam também pra dar mais coragem. Você vê, né? Qualquer balada, qualquer festa, o cara toma duas latinhas de cerveja. Ou uma só, dependendo da força do cara. E ele já tá corajoso pra chavecar quem aparecer na frente dele. Só que... Ou então, até quando o cara briga, ele leva várias porradas e só vai sentir a dor no dia seguinte. Esses são os efeitos do álcool no corpo. Mas é uma coisa que a gente não aprova. O próprio... Nesse filme lá do Jack Chan, O Mestre Invencível 2. O pai do Ferrang fala pra ele, ó. Usar o álcool nas lutas é bom. Porque ele elimina a dor e aumenta a sua coragem. Mas o problema das pessoas que... Que se aprofundam na técnica do bêbado. Acabam se tornando alcoólatras. Porque agora querem usar o álcool pra tudo. É fácil a pessoa virar o alcoólatra. É fácil a pessoa virar uma pessoa... É fácil a pessoa virar um... Um bêbado, virar um mendigo. Por conta disso. Ok? Tudo bem. Hoje vocês vão aprender a técnica do bêbado sem álcool nenhum em qualquer academia. Porque nenhuma academia vai aprovar esse uso, tá? Mas por isso que ele é um estilo polêmico. Ok? Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como seria ele numa luta real, na prática, tá? Só um pouquinho. Vamos lá. Ok, galera. Vamos passar agora pra composição técnica da luta, ok? Vou chamar meu amigo Bruno aqui pra me dar uma força. Grande Bruninha, né? Sempre me dando uma força aí nos vídeos. Só que agora parece que essa vai ser a última vez que o Bruno está me ajudando. O Bruno agora está de partida pro estado de Goiás. Pra qual cidade mesmo? Pirinópolis. Ele está indo pra Pirinópolis, em Goiás. Ele pretende abrir uma escola de burrinho fular. Ele vai ensinar o estilo de Shaolin. E o estilo de Chorifá. Tanto que nós tínhamos um bom acordo, né? Ele me ensinava o estilo Shaolin. E eu ensinava pra ele o estilo de Chorifá. Eu já terminei de ensinar pra ele tudo que eu sei sobre o estilo de Chorifá. E ele já me ensinou, terminou de passar tudo que ele sabe sobre o Shaolin. E agora ele vai pra Pirinópolis, no estado de Goiás. Abrir a sua academia. E eu desejo toda a sorte do mundo pra ele. Obrigado, Marcelo. Pra que eu consiga ouvir o salão. Sorte pro canal aqui. Sem precisão de um view aí. É muito bom, né? É uma coisa diferencial. É isso aí. Então vamos lá. Vamos a composição técnica, né? Conforme eu estava dizendo, gente. Tudo é um disfarce. Tudo é uma ilusão. Não adianta você querer usar estilo bêbado contra lutadores profissionais. Com um link profissional que é outra coisa. Então vamos lá. Como eu estava explicando que isso aqui se torna uma arma. Uma vez que está cheio, né? A ideia é essa, né? Então eu estou aqui parado, né? O que eu vou fazer, né? Eu vou tomar um gole, né? Tomei. Aí o cara está pensando que eu estou bêbado. Mas a arma é a garrafa, né? Ele se afasta um pouquinho pra trás. Aí eu... Pum! Acerta o ele. Pum! Acerta. Toma mais um gole. Eu continuo aqui, ó. A garrafa é a minha arma, né? Posso utilizar dessa forma. Dessa, dessa. Acertando por vários ângulos. E sempre preparo ela aqui pra tomar mais um gole. Ok? Essa é a arma do estilo. Agora utilizando aqui as mãos, né? Conforme eu expliquei anteriormente. Uma mão segura o chá, outra segura o copo. Na forma, né? Como eu estava explicando, né? Primeiro a gente serve. Um copo. Depois, tomamos um gole. Depois, começamos. Entenderam esse movimento que eu fiz, ó? Eu venho pra baixo. Venho. Depois eu venho. É isso aqui, ó. Ele me dá um soco, ó. Eu tiro. Ele me dá o rolo. Eu tiro. E aí eu ataco. Ok? Então, de novo, ó. Um. Dois. Eu ataco. Bobeando com essa parte. Ok? E cambalear, gente. Cambalear é pra você iludir o adversário. Nas posturas que eu mencionei. Ó. Eu tô aqui, ó. Eu não cambaleio enquanto estou lutando. Esse foi o erro que cometeu o pessoal lá contra o Karatê. Se vocês assistiram o filme do Jack Chan, ele tá lá assim, ó. O mestre invencível. Ele cambaleia quando tá afastado, mas na hora da trocação, ele tá aqui, ó. Ele tá firme, ó. Ele tá firme aqui, ó. A postura. Ele não cambaleia durante a luta, durante a trocação. Ele tá firme aqui, ó. Então, ele tá lá. Ó. Pum. Aí eu venho. Ó. Eu só cambaleio na hora que eu estou afastado. Na hora que eu tô trocando, eu estou firme. Ok? Outra coisa. Na composição básica dos golpes, né? Ó. Isso aqui que eu mostrei, né? Tirei. Avancei. Joguei no gol. Ou então, quando eu for chutar, ó. Eu fico que eu tô caindo e vem pra cima. Agora eu chuto. Aí está uma forma de não brindiar o adversário. De enganar, dizendo que eu tô... Que eu tô bêbado, velho. Na hora que eu tô caindo, ó. Ele vem pra cima. Pum. É só um disfarce pra eu poder chutar. Ok? É... E essas... E essas quedas também, né? Ele dá um soco. Ele dá outro. Ó. Eu trouxe ele pra cá, ó. Eu tô trazendo ele comigo. Junto com o meu cavaleado. Pra deixar ele brindiar. E depois... Pum. Eu sobro. Ok? Sempre nas posturas. Isso seria a composição técnica. Utilizando essa técnica... Num bar. Numa festa. Num lugar onde você consegue conversar com o tabelo. Sem você dar muita margem. Você consegue usar. Aí o estilo é eficiente. Aí ele funciona. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado a compreender a eficiência desse estilo. Ok? Fiquem com Deus. Bons tempos. Bons tempos. Obrigado.